Obrigado, presidente, por em tempo corrigir o erro. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, também a todos os nossos deputados e deputadas, a sociedade que nos assiste ao vivo pela TV Assembleia, profissionais de imprensa, em especial todos que estão na galeria, aos nossos amigos e amigas da cidade de São Gabriel da Palha, que em grande massa se fazem aqui, presidente, mas com o único objetivo de defender a saúde do nosso Estado do Espírito Santo, em especial a região noroeste do Estado do Espírito Santo, que precisa muito. Eu quero justificar o meu voto sobre esta indicação de telefonia móvel, senhor presidente. Olha, no governo passado, nós encontramos um formato de contemplar todos os distritos com desconto de CMS, da onde a empresa Vivo ganhou, e em vários distritos do Estado do Espírito Santo, 71 mais 10, 81 no total, foi contemplado. Agora eu tomei conhecimento que a empresa Vivo vai implantar em mais 15 locais. O governo do Espírito Santo não está investindo recursos nisso. Ele simplesmente está dando desconto de CMS, que vai retornar para o cidadão, disponibilizando este benefício para os nossos distritos. Tem o internet 3G, com telefonia móvel. Não dá mais, no tempo de hoje, distritos grandes como nós temos, em várias regiões do Estado, não ter telefonia móvel. Nós deveríamos ter tido um esforço maior para isso. Segunda-feira, muito bom que o governo do Estado vai fazer essa reunião. Todos os parlamentares aqui desta Casa fizeram indicações. Todos os distritos do Estado do Espírito Santo, com certeza, já têm demandas no governo. Nós precisamos agilizar esse processo, sabe? Não dá mais para ficar sem telefonia. E para complementar, falando em telefonia, que também ajuda as pessoas na saúde, quero falar que o Hospital Santa Rita, que é o motivo hoje aqui da visita dos nossos gabrielenses, se tem uma injustiça maior que aconteceu no Espírito Santo, é essa. Não dá mais para que a gente fique arrumando argumento para não resolver o problema do cidadão. Se tem uma política pública emergencial, é a saúde. E a responsabilidade é de quem? É do governo. Se nós colocamos alguém para administrar, que seja no município, que seja no governo do Estado, que seja no governo federal, não dá para se pensar o que tem que fazer. Tem que reunir a sociedade e tem que resolver o problema. Nós não temos hospital no norte do Estado para contemplar. O Hospital Santa Rita, quem não conhece, tem que ir lá, Padre Honório, V. Exª, que visitou comigo. Que grande equipamento. Foram 50 mil procedimentos que nós tivemos de agosto do ano passado até agora. O que mais para isso? Vamos arrumar recursos para construir um hospital, gastar dinheiro do povo? Se tem um hospital pronto lá, o que nós temos que fazer? Olha, se o hospital está faltando documentação, o outro hospital de São Gabriel Tapalha também não preenche requisito para receber recurso público. Por que dois pesos e duas medidas? Por que a administração municipal, em vez de ficar justificando, não se debruça sobre o problema e vem aqui pedir ajuda aos deputados? Vamos à Brasília para resolver. Eu não vou aceitar isso. Não dá para aceitar. Não dá para ficar vendo as pessoas morrendo, descendo de Coporanga, Ponto Belo, Bairro de São Francisco, Boa Esperança, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, São Gabriel da Palha, São Domingo do Norte, Pancas Alto Rio Novo, Mantenópolis, lotando os silva-vidos. Não tem lugar nem no corredor mais, deputado Eliane Dadaldo. Vai visitar o Hospital Santa Rita. É um dos melhores equipamentos que nós temos no Norte do Estado do Espírito Santo. E quem tem que resolver é o Governo do Estado e o Governo Municipal, que são os dois entes mais próximos do cidadão. E nós vamos lutar aqui para que isso possa voltar. Porque briga política, na nossa região, não pode deixar a população morrendo por falta de atendimento. E eu acredito que nós temos que estar acima de qualquer partido político, qualquer uma vaidade. Nós temos que se unir. Chamei a deputada Raquel, sou meu deputado Padronório, o deputado Enivaldo, o deputado Dari, o deputado Hércules, presidente da Comissão de Saúde, que fez uma audiência e foi lá, deputado Teodorico Ferraço, porque isso não é conquista de nenhum deputado aqui, não. Não é do da Vitória, essa é a conquista da população do Estado do Espírito Santo, da sociedade de São Gabriel da Palha e do Norte do Espírito Santo. Se alguém tem que fazer alguma coisa boa nesse Estado, é deixar para aqueles que pagam imposto, para aqueles que pagam tributos, a esperança de dar oportunidade de receber aquilo que é obrigação de um governo, cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual. E saúde é obrigação desse Estado, é obrigação do município de São Gabriel da Palha. Muito obrigado, presidente.